Se vocês acompanharam o último vídeo do Huggy Yug, aonde a gente flagrou ele na câmera de segurança andando pela casa de madrugada, é o seguinte, mano, eu falei que o Venet ia bolar um plano e eu ia encontrar o Huggy Yug aonde ele estivesse com o delígio dele pra achar o Mamute e que eu estaria sempre à frente dele pra ele nunca vencer o Venet. Então é o seguinte, eu cheguei à conclusão que ele tá sempre aparecendo aqui. Ele invadiu aqui várias vezes, pegou o Guilherme, agora ele flagrou ele na cama. Então o que eu acho que é? Ou ele tá morando aqui, a gente não achou ainda, ou ele tá morando aqui perto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar ele por perto aqui do bairro, aqui em volta do bairro. Aí eu lembrei que aqui perto da casa da minha mãe tem uma mata, né? Tem uma mata, tipo uma floresta que eu acho que o Huggy Yug pode estar lá, porque tem que ser lugares baixos. Olha, ele pode esconder baixo de árvore, no chão, porque ele não gosta de altura também, ele tem medo de altura. Porque nisso fala muito, ele não deixa a gente falar. A culpa é dele, tá, gente? A culpa é do Venet, que esses bichos estão vindo aqui, sabia? É porque o Venet é brabo e eu sou um desafio pra todos os monstros, porque os monstros têm medo do Venet, porque o Venet é brabo. Brabo. É por isso que os monstros vêm, porque eles estão aqui, ó, tá nem aí pra vocês. Gente, lembrando que a gente só tá fazendo tudo isso porque a gente precisa resgatar o Mamute que foi sequestrado pelo Huggy Yug. E a gente não sabe nem se ele tá vivo mais, porque ele... Para de falar besteira? Porque quando ele sumiu, ele deixou um monte de sangue no chão do quarto e sumiu. Desapareceu! Então a gente não sabe pra onde o Huggy Yug pode ter ido com o Guilherme. Então, gente, é o seguinte. Comer bolo de chocolate que não foi. Lembrando que o Venet tá tentando ficar um passo à frente do Huggy Yug, porque ele quer vingança. Se você não tá acompanhando, ele escreveu no vídeo aqui de casa, com sangue, que ele queria vingança. Porque eu descobri o ponto fraco dele, que é fogo. Eu corri atrás dele com fogo e ele desapareceu. Depois disso, ele tá invadindo aqui, deixou um bilhete pra mim escrito que ia me achar ainda, porque ele achou que eu morava aqui, mas aí eu não moro mais aqui. Ele não sabia, ele veio aqui à toa de madrugada e não me achou, ele tá furioso. Então eu tenho certeza que ele vai voltar o mais rápido possível pra tentar me pegar. Ou ele vai descobrir onde eu moro e vai aparecer lá. Então eu preciso achar ele antes. Ele não vindo me pegar, tá bom, Vinícius, você não faz. Tomara que ele pegue, eu vou te oferecer como oferenda. Vai. Vou te dar como oferenda. Vai sim, eu falo pra ele onde você mora. Eu vou. Eu não tenho medo dele. Eu vou fazer um círculo de fogo em bolsa de casa, ele não entra. Ele tem medo de fogo. Eu vou colocar meu colchão. Eu durmo no telhado. É, eu vou colocar meu colchão no telhado. Ele não vai me achar nunca. Vê, gente. Então, Vinícius, vamos junto com a gente lá na mata. Agora procurar pelo Mamute e pelo Huggy Hug. Na mata agora, Vinícius? Exatamente, na mata. Agora o horário de pico tá lotado de caminhão e carro. Pra dizer o quê? É a hora que a gente tem que ir, porque é a hora que... Ou achar que a gente é doido. Porque é o horário que ele não espera que a gente vá, porque o Huggy Hug é um monstro. Os monstros saem à noite, então de dia ele deve estar dormindo. Então a gente tem chance de ir pra encontrar ele lá, dormindo, esperando o sorecão. Só chega aí, pescou o tapa naquela cabeçona azul dele. O povo vai achar que a gente é doido? E você viu o tamanho da boca dele? O Vinícius não tem medo de alguma coisa? O Vinícius é brabo. Eu também não tenho medo, não. Eu cato ele, ó. Então vamos, vamos, gente. Sem mais enrolação. Bora achar o Huggy e matar logo esse bicho feio. Gente, é o seguinte. Chegamos aqui na mata, que tem perto de casa. Como eu disse pra vocês, se ele não mora dentro de casa, ele tá morando aqui perto. E onde mais ele moraria? Dentro de uma mata, porque aqui não tem fábrica, né? Eu tô achando que foi ele que derrubou aquela árvore. Que árvore? Aquela ali. Aquele galho. Eu não acho não, sabe por quê? Porque o Huggy Huggy tem medo de altura. Ele nunca subiria em cima de uma árvore, ainda mais desse tamanho. Tô achando que ele não subiu, Vinícius. Por quê? Eu acho que ele só chacoalhou, chacoalhou e chacoalhou. Mas por que ele faria isso? Pra chamar mais atenção? Eu acho que ele pode estar aqui, por quê? Não é um lugar que chama atenção. Porque você olha aqui, você não vai imaginar que tem um bicho aqui. Porque é aberto, ó. Você consegue ver tudo, tá vendo? Só que a gente não sabe se tem um buraco no chão. Ele pode estar escondido subterrâneo, entendeu? E olhando aqui, eu tô vendo muito bem um tronco lá, ó. Ó, vou dar um zoom. Caído lá, ó. Que é muito grande. Isso aqui, gente, é muito grande. Ele pode ter um buraco ali atrás. Um esconderijo que ele pode entrar, entendeu? Isso é verdade. E aqui no chão tem um colchão. Por que tem um colchão aqui no meio dessa mata? Ele tava com sono e resolveu dormir no meio da mata. Ou é porque alguém mora aqui, entendeu? E quem pode ser? O Huggy Young e o Guilherme. Gente, lembrando, a gente tá procurando o esconderijo. Porque se a gente achar o esconderijo do Huggy Young, a gente encontra o Guilherme. Que o Guilherme tá junto com ele. Ele sequestrou o mamu de congelado. Força, eu não vou entrar aí não pra ter cobra. Eu vou. Não, Zenete. Como eu falei, eu sempre vou estar à frente do Huggy Young. Eu vou vencer ele. Eu tô com medo desse bicho, meu amigo. Eu tô com medo aqui de cobra. Eu tô com medo. De barata. Escorpião. Eu tô com medo. Ó, gente, o colchão. Gente. É um colchão aqui. Eu tô achando que isso daí já é uma pista. É um emigre, mas já. Zenifio. O quê? Zenifio. O quê? Tem um tronco gigante. Ai, meu olho. O que foi isso? Um bicho dentro dos meus olhos. É mosquito. Tem um tronco gigante ali. Então, só que eu tô com medo de ir lá. Tá muito longe. O que é aquilo ali naquela árvore? No pé dela. Não sei. Deixa eu dar um zoom pra ver. Ali, ó. O que é isso, gente? Tu tá vendo? É um bagulho gigante. O que é aquilo? É? O que é isso? Se você achar uma cobra em vez do Huggy-Huggy, o que eu vou fazer? O quê? Ai, Vinícius, eu não vou lá, não. Tá cheio de formiga aqui. Vinícius, eu não vou lá, não. Porque aqui alguma vez, que lá na casa da minha avó, tinha um tronco aqui. Eu e meus primos, a gente foi pular pra brincar, tinha uma jiboia gigante. Tinha uma jiboia gigante, uma jiboia. Sabe o que é jiboia? Uma cobra imensa. Eu não vou lá, não. Gente, o que é isso? Olha aqui, mãe. O boné do Guilherme. É isso mesmo? O boné do Guilherme, o boné brilhante. Certeza? Certeza que é dele, absoluta? Tá fedendo? É o boné do Guilherme. É o cheiro do Guilherme. Gente, então quer dizer que a gente tá mais perto do que a gente imaginou. Eu já tava desistindo, querendo ir embora pra casa, achando que eu só tinha me enganado. O boné do Guilherme, Vinícius. Será que o Guilherme tentou subir aqui? Porque já com o Hang Yang tem medo. Não, não, eu não acho. O Guilherme tava fraco, o Guilherme tava sangrando, machucado. Eu acho que como ele trouxe o Guilherme de casa pra cá, ele deve ter trazido, arrastando ele de madrugada e o boné acabou caindo. Qual que é o poder do Hang Yang? Não sei. Eu sei que ele é gigante, imortal. Ele ficou o sangue desse bicho, olha aqui, ó. Secou aí, ó. Aqui, ó. Aqui. Não, nada é visto. É uma cigarra. Aqui do lado da mata é uma estrada, é uma pista que vai pra outras cidades. E do outro lado é várias terras, é mato. Se ele foi pra lá, acabou. A gente não vai achar nunca mais. Só esperando ele aparecer em casa de novo. Parou. Para tudo. O Guilherme tentou subir aqui. Ai, já tá pegando muita formiga em mim. O Guilherme tentou subir nessa árvore, é por isso que caiu. Nossa, o Guilherme é pesado? Isso, a árvore deveria tá quebrada. Então ele saiu pulando, essa árvore é por isso que caiu. Uh, o Guilherme é o mogli agora? Gente, é impossível, olha o tamanho dessa árvore. Já sei, vamos voltar pra casa então. Então, eu acho que... Eu sou do Rússio, sono, porque faz dias que eu não durmo atrás dele. A gente descobriu uma pista. Ele passou realmente por aqui. Mas ele não tá mais aqui. Eles só passaram. É o bonezinho dele, gente. É o bonezinho do Guilherme. Então, gente, a gente vai pra casa agora. Ele vai tentar bolar outro plano. Tentar descobrir outro lugar. A gente pode ir pra tentar descobrir onde tá o Huggy Huggy. Porque a gente já viu que ele passou por aqui. Então, ele tá mais perto do que a gente imagina. Pegaram um colchão de uma criança e jogaram aqui. De certo, foi o colchão que o Guilherme tava dormindo. Às vezes, é um dos colchões que o Huggy Huggy usa pra colocar as pessoas que ele sequestra pra dormir.